O motorista assustou frequentadores de um bar na avenida Itatiaia, zona sul de Ribeirão. O registro foi feito ontem de madrugada. De carro, ele invade a calçada que está cheia de pedestres. Segundo testemunhas, o homem teria discutido com funcionários do estabelecimento. Ninguém se feriu. A direção do bar colabora com as investigações e entregou à polícia todas as imagens do circuito de segurança.